E aí galera do canal, tudo beleza? Gente, dá uma olhadinha nessa imagem aí. Pois é, gente, a gente vai fazer esse carinha aí. Muito legal, né? A gente vai precisar... Tá. De oito joelhos de 25. Ok? A gente vai precisar de um T. Esse T já fiz um furo atrás, tá vendo? E tá furado. A gente vai precisar de uma cruzeta. Tá bom? A gente vai precisar de quatro capos. Ok? A gente vai precisar de quatro pedacinhos de cano com três centímetros e meio. Quatro. Oito. Com oito centímetros e meio. Um com onze centímetros e meio. Tá? Bocalzinho de plástico. Que a gente vai encaixar aqui, ó. Tá? O rabicho. Pra gente fazer... Puxar a parte elétrica. Ok? Tá? Colinha pra gente fazer a... A conexão das peças, tá bom? Se tiver um martelinho também pra ajudar, tudo bem. Se não tiver... Dá pra fazer também legal. Valeu? Vamos partir pro vídeo? Bom, gente. Então vamos começar a fazer aqui. Vamos começar a montar pela parte de cima. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai pegar a cruzeta primeiro. Tá? Um pedacinho. Tá? A gente, por enquanto, não vai colar porque a gente vai ter que depois dar a movimentação a ele. A posição que a gente quer. Então vamos montar primeiro. Ele todo. Tá? Assim. A parte do braço. Aqui. Essa conexão aqui sempre com o 3 centímetros primeiro. 3 centímetros e meio. Esses aqui. Tá? Com o de 8 e meio. Esses dois bracinhos. O de 11 centímetros e meio é aqui o do corpo. Tá? Ó. Vai ficar assim. Tá? Então agora vai entrar o T. Tá bom? O T vai pra parte de trás. O furo. Tá? Outra parte do braço aqui. Um joelho. Tá? Aqui outro joelho. Como se fosse aqui o cotovelo. Mais duas partes aqui. Com 8 centímetros e meio. A parte de cima do corpo tá ficando pronta. Tá vendo? Aqui você vai botar o cap. Capes. Agora aqui é a parte de baixo. Tá? 3 centímetros e meio. 3 centímetros e meio. Joelhinho. Outro joelho. Tá? Aqui as outras duas partes com 8 centímetros e meio da perninha. Tá? Na verdade, a gente vai entortar assim. Depois ele vai ficar como se fosse sentado. Tá vendo? Você fecha com um cap aqui. E outro aqui. Tá? Então, o que que acontece, gente? Olha só. Ele vai ficar assim. Tá vendo? Eu ainda não colei. Tá? Mas a gente vai observar que ele vai ficar assim. Tá? Aqui bem em cima. Tá bom? Então, o que que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai tirar esta parte aqui. Pra poder passar a parte elétrica aqui dentro. Antes de colar. Eu botei aqui na posição pra vocês verem como é que vai ficar. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, gente, agora eu vou começar Vamos começar a colar, tá? O que você vai fazer? Você vai tirar aos poucos e vai colando Tira a parte para não se perder Valeu? Vamos fazer isso? Gente, olha que legal Colado Ele está na posição, está aqui sentado Está vendo aqui, ó Tá? Observa que eu coloquei os braços um pouquinho Para dentro, tá? O braço normal, o antebraço entrando um pouco Para ele segurar como se fosse um livro menor Mas se você quiser deixar ele mais aberto Para colocar, colar Alguma outra coisa que você queira deixar pendurado Pode, tá? Vamos montar aqui a parte elétrica agora Colocar aquele bolcalzinho aqui em cima Essa peça aqui eu não vou pintar, tá, gente? Ela vai ficar natural do jeito que está aqui Vai aqui para casa mesmo Claro, vocês querendo pintar, né? Vem uma corda Deixem vocês mais, vocês mais felizes E vocês pintam Vou colocar aqui Você observa que esse bocal não é nem novo Aproveitei ele, ó Tá vendo? Mas dá para... Ele fica firme Entendeu? Vou prender aqui A gente... A gente fazendo artesanato A gente consegue aproveitar muita coisa A maioria das coisas A gente aproveita E principalmente, né? É a transformação Ó, tá vendo? Gente, eu paguei o mico aqui Tem que passar por dentro primeiro ali do... Da parte do fundo do bocal Isso não adianta Aqui, ó Me concentrei só na parte de cima Passar o fundo primeiro aqui Agora sim Aqui, aqui E aqui você já fecha Aí sim Tá vendo? Aqui você dá aquele puxãozinho Tá vendo? Aqui a gente vai colar Tá? A gente vai encostar aqui com aquela colinha Para isso eu vou usar essa super cola aqui, tá? Vamos lá então Bom, gente Olha como é que ficou Bacana, tá vendo? Show de bola, né? Muito legal Tá? Bom, se você gostou do vídeo Gostou das dicas De você Dá aquele like lá Dá aquele joinha Tá bom? Se não está inscrito no canal ainda Se inscreve Ativa o sininho Tem sempre a novidade assim, tá bom? Vou levar para lá agora Colocar a lâmpada Vou colocar uma lâmpada dessa aqui Para a gente testar E ver como é que ficou Ok? Vamos lá Tchau 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 Tchau